Venho para mais esta notícia do ator Leonardo Migiorin, que sumiu das telinhas. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação, vamos para a notícia. Leonardo Migiorin precisou ir ao fundo do túnel para encontrar a luz que precisava. Durante a pandemia, o ator perdeu os trabalhos na TV e no teatro e voltou a morar com os pais em São Paulo. A falta de perspectiva profissional o fez enfrentar uma crise de depressão e ansiedade. Coincidiu com a perda de uma pessoa muito especial também. A pandemia interrompeu os trabalhos e cheguei a questionar o meu talento. Com quase 40 anos, me vi sendo sustentado pelos meus pais. Fui salvo pela minha terapeuta, meus pais e pela Maria, que trabalha com a gente. A Maria me tirou da cama às três da tarde, lembra ele. Nessa época, o ator se questionou para quem servia o seu talento. A resposta veio e o renascimento se deu. Leonardo descobriu que mesmo sendo ator, podia empreender, atuar e gerar um projeto social. Com o fim da pandemia e a vida voltando ao normal, ele passou a aplicar o conhecimento do curso de psicologia e psicodrama, no qual é pós-graduado, para tocar o projeto Casa Encontro, em Heliópolis, São Paulo. Atendo 40 idosos com mais de 60 anos. Levo a eles o acolhimento e atividades de psicodrama. No final do ano, vamos encenar um espetáculo teatral. As pessoas estão muito sozinhas e essa é uma forma de dar a elas motivação e carinho. Descobri que ao invés de acolher, fui muito mais acolhido. Leo se tornou embaixador guardião do Instituto Velho Amigo, parceiro no projeto Casa Encontro, que há 23 anos atende pessoas idosas da comunidade de Heliópolis. A entidade combate a vulnerabilidade de mais 30 mil idosos. Paralelo a esse trabalho voluntário, Mijóren se prepara para produzir o espetáculo. O que vamos fazer com Walter? Além da peça, o ator está em turnê pelo Brasil com o musical A Hora da Estrela e poderá ser visto na série Tim Musa Música, do Globo. Nunca perdi as esperanças. Graças a Deus e aos familiares ele reagiu e não se perdeu. Agora ele volta aos poucos fazendo o que gosta. Deixe o like no vídeo, se inscreva e comente sobre a notícia. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.